Vou compartilhar com você nesse vídeo uma passagem desse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico. Eu já conversei com você outras vezes sobre isso aqui, mas acho que... e mais de uma vez, tá? Mas todas as vezes eu sempre falo que esse aqui pra mim é o trecho, assim, de tudo que eu já li sobre esse assunto. Eu considero esse o trecho mais claro, assim, pra gente entender como que funciona essa questão da mentalidade relacionada a tudo, né? A gente aplica aqui mais na questão financeira, mas aplicada a tudo. Livro A Ciência de Ficar Rico, na página 29, tá? Vou ver o trecho aqui e a gente vai conversando sobre isso, olha. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, Mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo. Especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência do mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. Isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo. A não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença, ou pensar em riqueza e meias aparências da pobreza, exige poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Realmente, assim, eu acho fantástico esse trecho. Fantástico. Esse livro como um todo é o livro que inspirou o filme, o livro O Segredo, é um livro de 1910, se não me engano, mais de 100 anos atrás, e traz isso aqui. Em resumo, o que quer dizer isso? A verdade é por trás das aparências. Se você assistiu aquele filme Matrix, ela dá essa ideia, fala um pouco sobre isso. O que isso quer dizer na prática? Uma coisa influencia na outra. Ou seja, a aparência, você está vendo ali, aplicando a questão financeira, você está vendo ali que está empilhado de conta para pagar. Essa é a aparência. Isso coloca na sua mente. Tem o dívida, tem a escassez, está tudo difícil. E essa verdade que está aqui faz com que essa aparência continue e vira um círculo vicioso. Aparência, verdade, aparência, verdade. O que é a verdade que fala aqui? É o que você pensa. Essa é a verdade. A verdade é o que você pensa. Só que a gente está acostumado com a verdade. O que? O que eu estou vendo. E aí, por que eu falei no início que serve para tudo? E aqui até falou da questão da doença e tal. Se a gente for pegar... Tem uma passagem da Bíblia que eu lembro assim e aplica tão perfeitamente isso. Que é quando falar de Pedro andar pelas águas e tal. Pedro começou a andar pelas águas, Jesus chamou ele, ele começou a andar e depois afundou. O que que fala lá que ele... Por que ele afundou? Porque ele olhou para o vento, para a chuva, para a tempestade, para a água e afundou. Ele olhou para a aparência. Ele estava indo. Mas ele olhou e falou... Opa, 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 opa. Aquilo entrou na mente dele e ele afundou. E é exatamente isso que acontece com a maioria de nós. Enquanto você não colocar isso aqui... É aqui que falou, né? Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento. A não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é abundância. É isso. Essa é a solução. Existem várias formas de você colocar essa verdade na sua mente. A forma mais rápida e fácil que eu conheço é através das reprogramações mentais. Eu criei uma reprogramação focada nisso, que é a de extrair a sua prosperidade. Ela está com um valor diferenciado aí por poucos dias. Então, clica aqui para você conhecer e se fizer sentido se inscrever. Foca na verdade e não na aparência. O que é a verdade? O que está aqui. Então, coloca a verdade primeiro, que baseado nessa verdade, a aparência vai mudar. É isso. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.